O que é tanto aí, pei, pei, se orou na aldeia com a bruma de mim, a brilhada, que fez favor. O que é tanto aí, pei, pei, se orou na aldeia com a bruma de mim, a bruma de mim, a bruma de mim. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau.